Agora, Arão, logo que o primeiro maná caiu, Deus disse a Arão e a Moisés, Coloquem-nos no santo dos santos, para que quando os filhos dos vossos filhos, todos que entrarem no sacerdócio, provem do maná original. Oh, que privilégio quando um homem se torna sacerdote! Agora lembrem-se, fora do santo dos santos, aquele era o único que se conservava. Não se conservava por 24 horas, ficava com vermes. Isso é o problema da igreja pentecostal hoje. Amém! Qual é o problema? A experiência que vocês tiveram um ano atrás, tem larvas de mosquito nela hoje? Livrem-se da coisa! Tenhamos uma agora! Você sabe o que aqueles pequenos cupinhos, ou o que quer que seja, que agita a cauda para lá e para cá, naquelas cisternas rotas, água estagnada? Eu sei o que tive ontem! Eu sei o que tenho hoje! Aleluia! Estou esperando por mais disso! Senhor, enche minha alma todos os dias! Sim, Senhor!